O ministro Alexandre Moraes pede ao Ministério da Defesa que entregue documentos de eventual auditoria nas urnas. O ministro atendeu o pedido da rede. O partido argumenta que Bolsonaro ataca processo eleitoral pela decisão. O prazo é de 48 horas para Bolsonaro terá cinco dias para apresentar a defesa. E a fiscalização do segundo turno é em pauta com José Maria Trindade. Salve! Olha, para o Ministério da Defesa, o primeiro turno já foi concluído há muito tempo e a grande preocupação agora é fiscalizar as eleições no segundo turno. E vai responder amanhã a determinação do ministro Alexandre de Moraes que pede eventual auditoria ou relatório sobre a fiscalização do primeiro turno. Os militares dizem que não fizeram auditoria. Isso porque a própria portaria assinada pelo Tribunal Superior Eleitoral não admite que o fiscalizador possa fazer uma auditoria. Se não há auditoria, não há relatório. Mas os militares dizem que vão atender a determinação do ministro Alexandre de Moraes e apresentar a resposta. No sentido de que não houve nenhuma avaliação final e apenas a fiscalização. E aconteceu. O Ministério da Defesa despachou militares em todos os lugares do Brasil para acompanhar a votação. Aqui mesmo em Brasília, vieram fuzileiros navais que ficaram acompanhando as urnas aqui em traje civil. E também esse acompanhamento em vários pontos do país. Tudo para fiscalizar e não fazer exatamente uma auditoria. O presidente Jair Bolsonaro recebeu informações desta fiscalização. Mas o Tribunal de Contas da União considera que é preciso fazer um relatório para avaliar como o Ministério da Defesa gastou dinheiro neste acompanhamento. E não houve soma de vários órgãos públicos fazendo a mesma coisa e duplicando os gastos. O Ministério da Defesa não quer nem responder o Tribunal de Contas da União. Mas a Justiça Eleitoral sim. E vai dizer que na determinação é eventualidade. E não houve esta eventualidade. A resposta é de que não há relatório. De Brasília, José Maria Trindade. Legenda Adriana Zanotto